Homens de Benjamim, eu descobri quem é o traidor de Israel. Eu quero que matem Davi. Shain, Zera, executem a minha ordem imediatamente. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Atendendo a vários pedidos aqui no canal, no vídeo de hoje, vamos falar por que a glória de Deus tomou o rei Saul e o mesmo andou nu pela rua profetizando. Mas como assim? Como pode um ungido do Senhor e rei andar peladão na rua? Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos te contar tudo sobre como o rei Saul ficou nu na rua. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias. Estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ok? O rei Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã você estará morto. Então, Mical, ela fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Davi escapou e foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. O profeta Samuel percebeu que Davi corria risco de vida e o levou para Naiote, a casa dos profetas. Porém, o rei Saul tinha espiões espalhado por todo o campo. E em poucos dias depois, o rei Saul já sabia que Davi estava em Ramá, na casa dos profetas. Saul, então, mandou alguns homens lá para prender Davi. Os soldados foram imediatamente e, quando lá chegaram, informaram-se e logo ficaram sabendo onde era a casa dos profetas. Quando chegaram, porém, viram o profeta Samuel à frente de um número de profetas profetizando. Então, o Espírito de Deus se apossou dos soldados que começaram também a profetizar alegremente junto de Samuel e dos demais profetas. Os espiões, rapidamente, fizeram a notícia chegar até o rei Saul e disseram Majestade, seus soldados enviados para prender Davi enlouqueceram de vez. Saul, então, mandou outros soldados a Ramá. Mas quando estes lá chegaram, começaram a profetizar, assim como a primeira guarnição anterior. E, avisado disso, o rei Saul enviou uma terceira guarnição, os quais também profetizaram. Revoltado, o rei Saul decidiu ir até lá pessoalmente para ver o que estava acontecendo. E, quando Saul chegou a um poço grande, na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. E, quando Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi pelo caminho em transe profético, até chegar a Naiote. E, despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Saul ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo disse, está Saul também entre os profetas? Escondido num canto, Davi assistia a cena sem entender nada. O rei de Israel, seu mais temível inimigo, estava deitado no chão, pelado, cantando alto e batendo palmas. Aí, você deve estar se perguntando, como o Espírito de Deus apoderou-se de um homem na rua e o deixou nu, peladão, peladão? Para entendermos essa passagem, temos que ter um olhar clínico, pois existe um grande abismo de mais ou menos 4 mil anos entre a cultura judaica e a cultura moderna brasileira. Uma diferença enorme de valores sociais e culturais, formando assim um enorme abismo entre as duas culturas. Quando interpreta-se um texto, dificilmente o texto a ser interpretado sofre influência cultural daquele que o interpreta. Dessa forma, os nossos conceitos morais, sociais e políticos contribuem com a sua parcela de influência. A nudez a qual se refere as escrituras, não é essa nudez a qual nós conhecemos de uma forma explícita e insinuadora ao erotismo. Portanto, o termo nu pode significar completamente nu. Leia essas referências para você entender melhor o significado da palavra nu na Bíblia. Livros de Jó, capítulo 1, versículo 21. Mal vestido, ou, miseravelmente vestido. Livros de Jó, capítulo 22, versículo 6, capítulo 24, versículo 7 ao 10, e o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Ou, vestido com uma túnica sem um manto, ou seja, uma peça de roupa interna. Livros de Isaías, capítulo 20, versículo 2, e o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Conclusão. É provável que a maioria dos versículos citados, inclusive o caso de Saúl, trate-se do último caso. Saúl teria profetizado vestido apenas com a roupa interna. O termo nu, em tê-lo totalmente ou parcialmente, ou ainda somente faltando alguma peça de roupa, lembra-me de quando eu era pequeno. E ainda vejo nos dias de hoje alguém usar esse termo, estar nu, para uma criança que está sem camisa. Também usamos esse termo quando encontramos alguma mulher, ou até mesmo algum homem, em trajes que expõe partes do seu corpo. Seria o mesmo que um soldado sem farda no exército da sua função. A ausência das vestes reais possibilitava ao Espírito Santo agir livremente em Saúl, sem qualquer vínculo com a sua autoridade real. Naquele instante, era somente Saúl, e não o rei Saúl. Quando Saúl se aproximou do grupo que cultuava a Deus, sob a direção do profeta Samuel, o rei, ele se viu tomado por uma grande alegria, motivada pelo ambiente, e nem sequer ele conseguiu controlar-se. Pôs-se ele próprio a dançar, a cantar e gritar ao lado dos profetas. A percepção do extraordinário poder, da presença da glória de Deus, arrebatou esse perverso rei, a ponto de ele lembrar-se da sua experiência avivalista anterior perto de Betel. Quando foi convocado para ocupar o trono de Israel, Saúl sucumbiu à mesma alegria outra vez, Diferente dos demais participantes do culto, Saúl foi tão arrebatado pelo seu entusiasmo que chegou a despir as suas roupas reais, enquanto gritava e dançava até que, exausto, entrou em colapso e caiu ao solo, aonde ficou prostrado, em um estado de trânsito pelo resto do dia e à noite toda. Diante dos reis e dos reis, Saúl foi despojado de sua realeza, ficando por um espaço de tempo diante dos profetas e de Samuel, despido de seu manto, e assim Deus mostrava que tirava naquele momento de uma por todas as vezes o reino das mãos de Saúl. Saúl foi despojado de tudo que lembrava sua realeza, ficando tão somente vestido como uma pessoa comum, a qual ele deveria ter entendido que somente Deus é rei soberano. Saúl perdeu a sua roupagem de glória, ficando assim despido de toda a glória que outrora ele detinha como rei terreno para o rei eterno e celestial. E aí, você já conhecia essa passagem bíblica? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, a sua inscrição é muito importante para levarmos o evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho